Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal MR Guixo Vlogger Estamos aqui para rebocar um carro, uma subida aqui, meio complicado O carro está bem ali, que é um Peugeot Ainda bem que ele está funcionando um pouco, se não estivesse funcionando Estaria mais complicado ainda, que está com os carros estacionados ali Aí eu falei ao cliente, o cliente vai vir com ele andando até aqui Para a gente estar resgatando Aqui é uma subida Estamos aqui em Maruípe Parei aqui na descida aqui E o cliente vai vir com o carro aqui andando até aqui Vai, gente Vai, gente Isso aí. Tá complicada aqui, tá uma descida aqui, um cruzamento muito louco aqui, tem que tomar um pouco de cuidado pra fazer essa remoção aqui. Nem sinalizei aqui a via porque o troço é tão pequeno aqui, se eu sinalizar a via eu fecho o trânsito aqui, aí sabe como é que são as pessoas né, é um estresse danado, não sabe esperar um pouco, motores são todo esse jeito aí. Pode descer chefe. Não, esse é o óleo de uma máquina que eu peguei. Não, tá doido. Pô, óleo desse já bateu o motor. Isso é óleo de máquina, hidráulico de máquina. O óleo mais grosso. O carro descendo e você quebra e se fodeu. Deu a sensação que tava descendo? Tava descendo. Você não ouviu falar, não, tá descendo, hein. É complicado, uma descida muito estreita aqui. O que? Uma descida certinha. Por isso que eu falei parar aqui, deixa eu amarrar essa roda aqui. É isso aí galera. Estamos vendo nossa batalha. Oi? Eu peguei o sinal ali. Oi? Pra onde nós vamos sair? E aqui eu saí o ônibus no carro. Eu vim aqui, peguei a esquerda e depois desci a direita. Você não tem sinal lá, ó. Beleza, a gente faz isso. Você pegou aqui assim? Eu peguei assim ó. Beleza, a gente faz isso. Aí desci a ladeira e peguei do outro lado. Aham. Vamos lá. Show. Então você pegou aqui, né? É. Peguei. Dá pra passar caminhão tranquilo ali? Não. Tranquilo. Então. Vou ter que dar uma ré. Olha aí pra mim ali ó. Que eu vou jogar a traseira lá. Faz favor. Agora vamos subir de ré. Complication. Complication, complication. Vamos ver se eu tô bom de ré. Subindo. Tá vindo. Tá vindo. Vambora. Ó. Tá subindo, hein? Tá subindo o bichinho. Show de bola. É isso aí galera. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.